E agradecer a Deus, agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, se joelhar assim ó, joelho, igual eu estou joelhado aqui ó, joelhar, glorificar, falar obrigado Deus pela saúde, obrigado, tem muitos querendo estar no nosso lugar, não esqueça disso, está vendo aqui ó, estou de joelhos para Jesus, de joelhos para Jesus, e ele sabe o que está dentro do nosso coração, o que eu estou pedindo para ele nesse momento, ele sabe, Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, só peça a ele e dê essa oportunidade assim ó, e agradeça, agradeça, tem muitos e muitos querendo estar no nosso lugar, não importa onde você esteja, e se você não tiver um bom momento, tudo vai passar, tudo vai passar, creia, tenha fé, Jesus já resolveu.